A Saleia TV acabou de montar um estúdio em Mafra, aqui no Mafra Business Factory. É daqui que vamos trabalhar para toda a região saleia. Vamos falar das tradições, da cultura, da inovação, do empreendedorismo das gentes saleias. Vamos principalmente estar ao serviço do comércio tradicional e local, das pequenas indústrias, daqueles que aqui na região saleia conseguem andar para a frente de forma exemplar. Começámos por criar esta campanha, mais Mafra. Uma campanha de apoio às empresas e ao comércio tradicional e local. Uma campanha para desenvolvimento local. Uma campanha em benefício da região saleia. A Saleia TV começou há oito anos, mas agora estamos na nossa máxima expressão. Só no Facebook atingimos em média 350 mil pessoas por semana. Todas as semanas atingimos em média 350 mil pessoas. Vamos ver os números. Segundo o Facebook, esta semana que passou atingimos 370 mil 845 pessoas. E somos, por isso, o órgão de comunicação social de toda a região saleia mais visto no Facebook. Uma média de 350 mil pessoas por semana. Mas vamos a exemplos concretos. Um vídeo sobre a Corrida dos Sinos, em Mafra, atingiu 16.186 pessoas. Também esta semana, um vídeo sobre recuperação do património em Alvarinhos, Conselho de Sintra, atingiu 12.500 pessoas. Mas vamos ver mais exemplos. Um vídeo sobre o Trail dos Palácios, que começa em Mafra e acaba em Sintra, atingiu 13.301 pessoas. E o vídeo sobre o oitavo aniversário da Saleia TV atingiu 23.363 pessoas. Isto são números exatos fornecidos pelo Facebook. Mas a Saleia TV também pode ser vista noutras redes sociais e até na Mel, botão verde 2222. É por isso que vale a pena, agora mais do que nunca, vale a pena apoiar a Saleia TV e deixar que a Saleia TV apoie a sua empresa. Ah, e este autoculante nunca será visto nas grandes superfícies. Nós somos a televisão das empresas e do comércio tradicional e local. Palavra de Saloio vale mais que uma escritura. Já sabe, se quer apoiar a Saleia TV, se quer que a sua terra tenha uma televisão, é muito simples. Para nos apoiar, basta que prefira sempre as empresas que têm este autoculante colado na montra. Se assim o fizer, está a apoiar a televisão da sua terra. Para a nossa terra ter uma televisão, apoie a Saleia TV. Prefira as empresas com este selo. Mais Mafra. Prefira o comércio local. E ação pelo O? E ação pelo amor e drama. E ação pelo amor e drama. E ação pelo amor e majeulao E ação pelo amor e trovando. e ação,